No telão, já está nos acionando o Douglas Magalhães. Parece, parece que ele tem informações sobre, ou novas informações sobre a morte da chefinha. Boa tarde, meu amigo Douglas Magalhães. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Yunus, amigo telespectador do Tolerância Zero. Tenho, sim, informações. O delegado que está à frente assumiu o caso da Núbia Braga, a chefinha, é o delegado Taciso Tenório. Ele já ouviu várias pessoas, pessoas da família, testemunhas diversas, mas ele não vai falar no decorrer do inquérito, do processo que está apurando este crime que ocorreu na última sexta-feira. Mas nós temos informações de fontes, lá da Secretaria da Segurança Pública, de que a polícia está tentando identificar os soldadinhos da chefinha. Ou seja, de homens que acompanhavam ela, homens armados, jovens, que eram chamados por ela de segurança, mas que, na realidade, eram os soldadinhos. Eu tenho informações de que a polícia já conseguiu identificar alguns destes soldadinhos, e outros a polícia está trabalhando na tentativa de chegar até eles. Agora, para que isso? A polícia quer se cercar de tudo e de todas as informações para conseguir elucidar o crime desta jovem de 23 anos, que foi assassinada dentro de casa, no condomínio Vida Nova, no final de linha, lá do bairro Santa Maria. O Taciso Tenório está trabalhando pela manhã, pela tarde, ouvindo todas as pessoas dentro deste inquérito para apurar o assassinato. E, repito, alguns soldadinhos já foram identificados, outros a polícia está na tentativa de identificar. Eram jovens que saíam em companhia dela, geralmente armados, e que ela chamava de seguranças. Vamos esperar o decorrer do trabalho da polícia para a gente chegar com mais informações a respeito desta investigação. Mas, Cláudio, ontem eu falava aqui sobre a saidinha do dia das crianças. 542 presos deixaram a cadeia e teriam que retornar na última segunda-feira. Eu entrei em contato com a Secretaria da Justiça para saber quantos retornaram até o momento. A informação da assessoria foi em percentual. 86% retornaram. Isso quer dizer, eu fiz logo as contas, 75 presos ainda não retornaram. 75 presos estão à solta pelas ruas da cidade aqui de Aracajú, do estado de Segipto, no modo geral, ainda não retornaram para a cadeia e dificilmente vão retornar. Destes 75 que não retornaram, um morreu, foi executado lá no bairro Novo Paraíso, com o bairro América, até ontem, ele juntamente com a esposa, o conhecido cego. E, portanto, a polícia agora vai ter muito trabalho para recapturar esses elementos. Diga-se de passagem, eles estavam no semiaberto, quem está no semiaberto já está próximo de ganhar a liberdade e ganhar o benefício da saidinha e não retornar é uma infração grave que eles podem ainda passar mais um tempo na cadeia. Agora, outro detalhe, viu, Cláudio, é sobre os critérios para a liberação, o benefício da saidinha. Dia das crianças. Um agente penitenciário que pede reservas disse que tem muitos deles que sequer são pais, não têm filhos. E por que esse benefício justamente no dia da criança? Eles não são crianças, é claro. E, então, ganham o benefício, não retornam à cadeia, voltam a delinquir, é mais trabalho para a segurança pública, é pânico para a população. Bom, e a informação que chega aqui agora na delegacia plantonista é de uma operação de policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar, sediado no bairro Santa Maria. Realizou prisões, agora por volta do meio-dia, lá no Santa Maria, de pessoas envolvidas com roubo de motocicletas. Inclusive, familiares, advogados, destas pessoas que foram presas, já passaram aqui na delegacia procurando informações e foram aconselhados a irem para a delegacia de roubos e furtos de veículos, onde provavelmente os policiais levaram estas pessoas que foram detidas. Por hoje é só as informações aqui da Central de Flagrantes, Cláudio Luiz. Obrigado, Douglas Magalhães, muito obrigado pelas atualizações. Eu estava também nessa expectativa de saber os números daqueles que não voltaram ao presídio na segunda-feira. O Douglas acaba de nos atualizar aí, são 75, 74, né? 74, coronel. Mais um. Eu vou deixar para o senhor falar, o senhor sabe, eu estou bem calmo hoje, estou tranquilo. O senhor sabe, que me acompanha todos os dias, o que é que eu penso com relação a isso. Quem é que vai dar cobertura agora? Nós não estamos tendo proteção com os bandidos que já estão soltos no dia a dia? Imagine, mais 75 agora foram colocados pela justiça à disposição da criminalidade mais uma vez. Coronel Maurício Yunis. É, Cláudio, a lei, infelizmente, ela não é perfeita. Ela não atende realmente o desejo que se tem de se prover para a segurança. Primeiro, uma proteção. E, segundo, a tentativa de ressocializar aqueles que estejam no sistema penitenciário. Nós falarmos hoje que 74 pessoas estão na rua à mercê da sua vontade ou dos seus desejos é algo que assusta muito a população. É fazer com que os números, os índices possam crescer, sim. Porque esses que já cometeram crime, se, em parte, 20% resolva cometer crime, nós estamos falando de 14 pessoas, pelo menos, que estarão na prática, quanto mais de outros crimes. Ou seja, fica para a polícia o retrabalho de tentar fazer com que possa conter a onda de violência em nosso estado. E nós estamos falando aqui de crimes de todas as situações, desde o pequeno crime que possa estar ocorrendo, como outros, que a gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano. Isso é muito preocupante, não é o que nós desejamos. E o que mais chama a atenção é quando um policial penal faz a colocação de que parte desses indivíduos nem mesmo eram pais. E aí fica o grande questionamento. O porquê que esses indivíduos que não têm nenhum vínculo com crianças, que seria a necessidade daquele período, estão em liberdade? O que fazermos? Qual era a solução? E isso fica o questionamento para que cada um dos senhores possa pensar e refletir, Claudio. 74 agora nesta leva, nesta manada aí. Seria interessante, por honra e respeito à população, que a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Justiça do Estado, passasse um relatório dos últimos dois anos, dos últimos 48 meses, dos números de todos aqueles que saíram e aqueles que não retornaram. E ainda nominasse ali, estuprador, assassino, ladrão, nominasse em respeito ao senhor, ao cidadão de bem que está lutando para sobreviver todos os dias dentro do Estado de Sergipe. Era o mínimo, né? É, Claudio. Eu espero que não seja dois anos, porque senão a gente vai se assustar. Vai se assustar, né? No período menor. No período menor. É melhor. Já seria uma boa satisfação. Já seria uma boa. Nos últimos 12 meses. Pronto. Vamos a...